E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a fedida, mãe do bloco! Não, eu não sou. Não sou fedida. E hoje estamos aqui na detenção do senhor fedido! Isso mesmo! Então, pessoal, aqui na lousa... O que que é isso? O maior noob! Com a minha fotinha! Vitória, você é noob! E você, tá fazendo o que aqui, mamãe? Eu tô na detenção. Eu também. Um mais um... É igual a três? O que que é isso? Oxi, oxi! Já cliquei aqui. Vamos ver. Alar. Alarme de fogo. Ai, ai. Então, e agora, Vi? Vamos lá. Que nós ficamos presos na detenção do senhor fedidão. Eu também acho. Será que o senhor fedidão é o diretor da escola? Será? Eu acho que é. E ele tem um zoião, né? Ai, sai fora, fedidão. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fugir da detenção. Ih, mamãe, tá fazendo uma influência. Além do fedidão, ele é feiozão. Não, o fedidão é feiozão. O pior conjunto. Não, não, não. Ai, socorro. Eu tô dando olhão nele. Ai, ai, boa, boa. Ai, caiu. Nossa, as pegadas de slime. O diretor aí. Ele é fedido. Ele é muito fedido. Tá sentindo o cheirinho? Tô. Muito fedido. Gente, tomem banho. Já tomaram banho hoje? Eu não. Brincadeira, eu sou limpinha, gente. Eu não tomo banho hoje mesmo. E nem você. Ah, agora eu tô bem se eu tô cheirosa aqui, meu sovaco. Ah, é. Não quero não. Não quero meu sovaco. Esqueceu de passar desodorante. Você não cheira meu sovaco? Como é isso que eu tô fedida? Eu tô chorando. Gente, eu fui espetada. Ih, você morreu. Eu fui espetada. O que é que é isso aqui, Vi? O zoião dele? Não, o que é isso aqui que eu tô pulando? Ah, é um prato voador. Ah, esse zoião feio. Ele segue a gente, gente. Olha os dentão dele. Ele é o olho que tudo vê. Então, vamos fugir dessa detenção, pessoal. E já deixem o like, meu sovaco. Isso, e se inscrevam no canal. Mamãe, eu acho que é primeiro aqui, ó. Apertar aquele botãozinho. Aperta pra mim? Aperta. Pra evitar. Eu não sei se... Apertou? Ficou verde pra você? Ah, eu tenho que apertar também. Ah, então. Assim não dá, né? Pois pronto, gente. Vou aqui apertar o outro botãozinho. E olha só. O lugar embaixo da gente. Cuidado, porque se você cair, você vai ser triturada. Verdade, mamãe. Aqui, pronto. É sério, vocês sonham com esse sparkour aqui, gente? Eu já sonhei. É sério, dá um medo. Um dia, eu tava sonhando que eu tava num parkour muito estranho. Eu acho que era da Granny ou da Pig. Muito estranho. Eu sonho, eu fico impressionada com esse sparkour aqui. Eu sonho a noite correndo e pulando. Verdade, gente. E a gente corre lento, né? Verdade, só que eu sou meio sonâmbula. Cuidado. É verdade, gente. A mamãe é sonâmbula. A gente tem que tomar cuidado. A gente tá voando. A gente tá caindo pra cima. É verdade. Default pra cima. Ih, morri. Como assim? Eu não morri, não. Eu morri. Ah, gente. Como assim? A gente tá voando, gente. Sabe aqueles filmes de detetives americanos? Eles pulam em uma coisa e eles voam. Então é tipo isso? Não, não, não. O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se vocês querem que a gente passe essa fase, já vão deixando o like em Mineblocks, né, mamãe? Espiãs demais. Espãs. Estamos sentindo uma super espiã aqui nessa fase. Verdade, hein? Mas só que a espiã aqui tá meio fraca, viu? Ih, gente. Eu acho que a gente esqueceu de fazer curso de espionagem. Eu acho que a gente vai ser demitida. Já fui demitida do meu cargo, minha cabecinha. Só restou minha cabecinha aqui. Já sei. Vamos espionar o senhor fedidão. Verdade. Pra ver se ele toma banho ou não, porque ele é muito fedido. Ah, não, gente. Sai fora. Sai. Não quero ver o senhor fedidão. Verdade. Não quero, não quero. Vou ficar traumatizada. Ele é muito fedido. Ele é muito fedido. E é muito fedido. Aqui, consegui. Aqui. Consegui. Foi. Gente, ah, é. Nossa, olha isso. Gente, uma biblioteca cheia de livros que são... Monstruosos. Tem dentes. Sim, galera. Será que é livro de quem? Não tem nada escrito. Essa escola é uma farsa. Verdade. É verdade. Eu vou processar você, senhor fedidão. Isso. Vocês gostam de livros, pessoal? Eu adoro. A Vitória tá assim, gente, numa fase de leitora. Sim. Ah, 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 morri. Mas eu adoro ler, gente. Qual o livro favorito de vocês? O meu é... Deixa eu ver. Amor e Gelato. Gosto muito, galera. Sim. Ah, essa tá minha aqui. Cai, gente. Cai, socorro. A Vitória tá lendo bastante, gente. Vocês gostam de ler? Eu gosto. Lorissa Libro... Libra... Librariana. Como é que é isso aqui? A gente tem que pegar a minha. Ai, socorro. E mata ela. Socorro. Socorro. Vai pra lá. Essa aqui é a esposa do senhor fedidão. Gente, socorro. A dona fedidão. Eu acho que é, gente. Ela é muito feia. Mas o nome dela é Lorissa. Matei. Lorissa. Larissa com O. É porque ela só tem um olho. Ela não é humana. Galera, vamos aqui subir essa rampa. Bora lá, gente. Consegui, mamãe. Tá aqui atrás de você. Ótimo. O que é isso? Então, o que é isso aqui, Vi? É pra pegar esses tubos de metal. E a gente vai fazendo uma ponte. Ai, é pesado. É verdade, né? Mas olha só meus músculos. Eu tô muito musculosa. Olha aqui. Ó, ó. Muito fácil. Eu tenho até uns bíceps bem maneiros. Um bracinho fino. Ei, ei. Tô ouvindo isso. Tem que fazer musculação. É, com certeza, gente. Tá bom, então. Calma, calma. Ai. Nossa, minhas costas. Me empurra, Vitória. Fala sério. Tem que pegar todos. Ai, gente. Eu tô cansada. Meus bracinhos com bíceps bem grandes já estão cansados, gente. Gente, e olha essa foto. Será que é o Fididão Novão? É o Fididão Novão. É verdade, ele na infância. Então agora tudo faz sentido, Vitória. O quê? Olha, tá preto e branco. Então quer dizer que quando ele era criança, ele ficou preso na detenção. Há muitos e muitos anos atrás. E ele ficou tão traumatizado. Ele nunca saiu da detenção. Verdade. Aí agora, na verdade, ele é um aluno que repetiu o Dino na detenção. Tá fingindo que é o diretor. Será? Tudo faz sentido, galera. Se vocês acreditam nessa teoria, coloquem aqui embaixo nos comentários. Eu acho que é isso. Tem uma explicação, gente. É verdade. Eu acho que essa é a verdadeira história. Qual história? Que ele é um aluno fingindo ser o diretor. Ah, então ele é um aluno que tá preso há muito tempo na detenção. E tá fingindo ser o diretor. Então ele é fedido porque ele tá há muito tempo na detenção. É verdade. Não tem banheiro na detenção. O que é isso? Ai, tá caindo. Ai, gente, o que é isso? Mamãe, cadê você? Ó, não pisa no verde. É, é isso. Esse é o importante. Então, gente, aqui, ó. Aqui. Ai, você tá sentindo esse cheiro de esgoto? Um feijão? Ah, tem um esqueleto. Mamãe. Não, você caiu na água. Eu tomei banho de esgoto. Olha, tem um esqueleto aqui. Olha só. Eu acho que ele comeu esse feijão tóxico. E ele morreu. Ou parece uma fomiga, na verdade. Não, ele é um esqueleto. É verdade. E ele comeu. Já sei a teoria desse esqueleto. Qual é? A gente tá cheia de teorias. Qual é? Tava com fome na detenção. Só tinha uma lata de feijão. Verdade. E era esse feijão tóxico. Sim, ele comeu. Porque o senhor Fididão deixou lá como armadilha. Mamãe, você já percebeu que a gente não tem nariz? Uma teoria. Verdade. Olha, Roblox começa com R. E nariz termina com Z. E R invertido vira um Z. Eu acho. Essa é a teoria. Porque não temos nariz. E verdade. Eu preciso perguntar pro senhor Roblox. Senhor Roblox, por quê? Me respondo essas perguntas. Eu tenho uma teoria pra essa borracha. Eu acho que eles apagaram o nosso nariz. Tudo faz sentido, né? Faz muito sentido. Verdade. É isso. Nossa, a gente tem que correr. Speed. Run. Gente. Verdade, hein? Estamos aqui no Speed Run agora, galera. Opa. Tô muito ruim. Meu Deus. Agora vai. Agora vai, gente. Porque vocês deixaram o like, like, mineblocks. Né, mamãe? Será que eles deixaram? Ó, tô vendo aí, hein? Tô vendo aí. Você aí não deixou. Gente, se vocês não deixarem o like, o olho do senhor Pedidão vai ver, hein? Que ele é verdade. Ele é muito grande. Ele é o olho que tudo vê. É, ele tem um olho gigante, gente. Gigante. Verdade. Galera, eu consegui. Eu estou vendo a luz no fim do túnel. É, não sou eu aqui, ó. No fim do túnel. Aqui é um troféu. Será que a gente conseguiu? Nós merecemos depois de... Ah, não. A gente tem que matar, atirar no mega robô. É o Pedidão versão robô. Corre, corre, corre. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Socorro. Não, não. Posso respawnar? Pode. Vi, oi. A gente merece um troféu porque a gente se... Merece mesmo. Nós sentimos o fedozão do suvacão, do diretozão. Sim, verdade. Esse suvaco sem desodorante, Eca. Vai pra lá, senhor Pedidão. Vai soar o dente, meu filho. Isso, curou. Verdade. Ai. Aqui, aqui. Não. Ah, gente. Eu estou lutando aqui. A vitória vai se despedir aí, por quê? Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu... Like, like, mineblocks. Like, like, mineblocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. A vitória mineblocks ensina a continuar a não olhando as pedras. Que os haters vão jogar junto de sua mãe e pai. Faz todo mundo chorar com histórias mineblocks. Que voltamos a sonhar a vitória. Mineblocks, verdadeira guerreira. Seu amor e humildade venceu todas as barreiras. De celular na mão e a voz do coração. Destruiu a tristeza, iluminou meu coração. Em cada vídeo um sonho Em cada sonho um brilho Em cada brilho um sorriso Em cada like um infinito Em cada vídeo um sonho Em cada sonho um brilho Em cada brilho um sorriso Em cada like um infinito Likey, likey, miney box Likey, likey, miney box Likey, likey, miney box